E aí galera, sejam bem-vindos a mais uma partida competitiva, ou melhor, duas rankings seguidas aqui na conta Elite, galera. Vamos embora, estamos com o novo verificado, chegou hoje e já parti aqui pra essa conta, onde tem aí mais de 30 facas. E vamos embora, rapaziada. Especialzinho de aliado pra vocês, hoje estamos aqui com o player Akashi. Vamos nessa, galera, vamos desmutar aqui, deixa muito like, beleza, pra ter mais vídeos assim, de modo aliados. E salve, Akashi! Salve! Como é que tá a música aí de fundo? O vizinho aqui tá bravo. O vizinho do cara, metendo o louco. Olha a piso aí pra nós. Olha mesmo. Tem palácio, eu escutei daqui já. Aham. Tá marcando o pulo. É, ó. Ah, embaixo e em cima. Em um palácio. Menos dezenove no piso. Ah, beleza. Se acabasse a bala dele, eu matava ele. Não é good. Eu vacilei, eu vacilei. Puxar a dozone, já fica aqui no palácio cravado. Vai ser dura, hein? Você tá aqui Ranger? Você tá Ranger, né? É, é, exato. Você me conta que deve tá Phoenix ou Ranger também. Ah, tem... Acho que o Mano trava no lança ali, ó. É, ele trava no lança ali. Ah, é menos... 88. 88. Nossa, eu tô fuso cego. Espero que ele não saiba que eu tenho aqui. Beleza, um a um. Nice. Nice. Caracas, 88, mano. Tem 12 ali em cima, véi. Tem? Vou exá-lo lá por cima. Pera, pera, me... 17 ou 12? 12, 12. Beleza. Tem grana? Ah, tem, né? Tem. Tem, tem. Isso é drop? Vou jogar de 12 mesmo. Metendo o jogo. Vamos nessa, cria. Ah, isso. Eu tomei um varado, né? Até a gente não... Ah, ele já tava cravado, mano. Cara, vai ter que fazer um marcado aqui, eu acho. É... Eu tentei bugar o smoke ali pra ver se eu conseguia pegar o cara, mas... O cara abriu no pre-fire. Jogo duro. Ficou meio. Eu vou fazer um roxo no palácio. Se pode, eu pego três. Beleza. Caraca, duas assistentes. Marca a pista de novo. Marca a pista de novo. Eu tô achando que essa... Eu acho que eu meiai esse cara, hein? É, tipo, ó. Beleza. Ah tá. Ah tá, que susto. Eu pensei... Ele tava fazendo barulho pra mim, eu pensei que... Ele tava bugado. Não, eu imaginei que ele estaria ali. O cara é rato. Você tem que cuidar, véi. Essa beca aí, eu acho que é smurf, é morrador ou iPad. Se é louco. Smurf, é? A brilha do mês tá uma. Vou fazer o pé dele. Nossa, morri. Relaxa. Boa, cria. Caraca, é só pé noventa no chão, véi. Então. Não, os caras só tá fazendo um portado. Se eles não vir com eco, eles não vão ganhar nunca. Vou fazer... Tem um costa, tá? Escutei ele. E tem um palácio ou piso. Eu escutei um costa, de certeza. A não ser que ele faça barulho de costa. Acho que é piso, cipá. Piso, é. Eu tenho escutado o manito costa. É, tem um cara aí. Vamos juntar aqui. O costa. Eu chego no... Ai. Dá dano? Menos 32. É. Menos 32. Beleza. Nice, nice. Pegou a mãe. Vamos nessa, cria. Lá do TR agora, hein? Dá pra fazer um avanço piso. Aquilo HEzinha. HE no piso e come bomb. Banga pra cima ali na fonte. Pode ir, pô. Passar essa daí, direto. Jogando tudo torto aqui, tentando abafar essa sessão. Massacre. Debaixo do bomb, mano. Ah, matei um ainda. Caraca, velho. Ele tacou a bang e olhei pra trás. Eu também tive que olhar. É. Aí eu... Pulei. Se ele não tivesse abrido, eu levava pra um V1 ali. Mas daí o cara matou rápido. É. Peguei. Nice. Quer tentar abrir o nosso jeito junto? 3, 2, 1, bora. Beleza, GG, mano. Boa, boa, boa. Caraca, eu dei prepare de Eagle e deu certo, mano. Então. Essa bola eu quero ver depois, hein? Geralmente de AK nunca funciona, de Eagle foi. É. Pra não pensar agora, em de AK, nessa nova atualização, você dá prepare, o cara passa reto. Boa. É, corredor. Molute, eu vejo e vou plantar aqui. Beleza, vou dar o cover. Ai, que, 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 que. Pegou. Fica suave. O quarto tá pra mim. Ai, mano. Menos quanto cê deu? Ele abre muito correndo. 58 nele. Caraca, ele, eu, eu ia fazer a HE nele e o cara ia comer um Molotov, mano. Eu vou ruim de jogar contra o cara assim, porque o ping dele é tão baixo que pra mim eles ficam lagados. Ping 25. Aí acaba... É. Aí pra mim ele nem abriu direito. Eu tenho uma bang aqui da hora. Se quer abrir lá no, no, no palácio. Nice. Vou bangar. Como é, ga aí? Da bang? Espera aí, smoke isso aí. Vamos trabalhar aí. Certo. Certo. Já saiu, eu vou molotovar corredor. A gente não é spula. Saiu. Molotovou o corredor. Eu vou, peraí, peraí. Eu vou pegar corredor. Fiz de smoke debaixo do bomb. Acho que o corredor não tá, viado. Pulei. Olhando pra debaixo do bomb. Ah, 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 é, debaixo do bomb. Nossa, pô, então. Debaixo do palácio, no palácio. Beleza. Ai. Só mais um, só mais um, né? Boa. É, só mais um, só mais um. Acho que isso aqui vai ser fácil. Acho que eu vou comer o mais rápido possível. Banguei, bombe. Fiz HE. E já pulei. Ah, que é isso, véi. Corredor. O cara tava bugando o pixel. Ah, e se eu tivesse cravado ali, 70. Ah, tá. Intriguei muito também. O cara tava bugando o pixel, pô. Os caras bugam, véi. Tem que cuidar. Tentar dar pre-fire, de AK não vai, ó. Nossa. Ah, o cara abriu, véi. Tomei, que eu vou cuidar de ganhar esse round aqui. Ah, não. 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 Por que pra mim eu nunca mato o cara, viado? É isso. Faz um barulho de palácio aí, mano. Eu vou jogar costa. Certo. Se eu não tenta, tenta não morrer, ficar fazendo barulho de palácio. Tá. Eu vou bem no chute aqui. Vou ficar só de palácio então, vou ficar pulando. Aham. Eu vou ir pro Z. Ah, eu fiquei cego, mano. Tá, calma. Ah, eu fiquei cego, cria. Nossa, acabou comigo, mano. Ah, aqui já era. Calma lá, que aqui é aí, hein. Não pode, não pode perder, não. Nossa, mas que bang foi? Você que fez não, né? Não, não. O cara desconfiou e fez, velho. Banguei, manda um bomb agora. Nem fez barulho a bomb pra mim. Tem um bomb. E já ganhei o corredor. É corredor de spam, né? Corredor... Não, acho... É... Ou corredor ou... Ah, que isso? O cara tá muito. Ele tá... É. Beleza, GG, mano. É isso. Pô, pra você ter ideia, pra mim, pra mim, nessa bola que você deu, o cara nem abriu. Abriu todo, velho. Então, pra mim, você atirou no vento, pra depois ele morrer. Beleza. Bom, galera, vamos pra nossa segunda partida do dia e vamos simbora. Zero. E bom, galera, vamos pra nossa segunda partida do dia e a última, beleza, rapaziada? A gente vai descobrir o rank, porque faltou uma partida pra upar o MD10 e vamos lá, galera. Vamos simbora aí, a caixa. Mais uma vez. Meteu o rush. Sem derrotas hoje. Sem derrotas, velho. Vamos nessa. Boa. É isso. Pera aí, recarregando. Tá bom. Beleza. Boa. Vamos simbora. Speed run essa daqui. É, essa daqui vai ser o mais rápido possível. Eu vou chegar pulando palácio já ali pro bomb, entendeu? É, se você pula pro bomb, eu vou pular pro lado lá. Beleza. Eu vou fazer uma bang aqui por cima e já vai. É. Nossa, errei. Menino 68. Boa. Beleza. Beleza. Nice, nice. Oxa, cara. Eu te dropo, eu te dropo. Vai. Valeu. Vamos nessa, moleque. Corte. Vamos nessa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Peguei um. Boa. Mais. Tô curioso pra saber o meu rank, velho. É a última essa aqui? Essa é a última? Então vamos ganhar de zero, né? 8x0. Não, 8x1, né? 8x1. Ai, a espada é muito ruim de longe. Bombe 80. 80 nada, 50. 1. 50 esse cara. Tem que cuidar pro P2, eu acho. Então, eu tô achando que ele vai vir P2. Beleza, que isso. Ele fez isso na última partida. Mais. Mais. Você leu o cara, então? É. Faz um shoo aqui pelo meio e fica ali no pé. Certo. Aí, faz shoo. Eu não vou pular, só vou tentar pegar ali o cara, velho. Beleza. Ele ficou muito aqui nesse bomba aqui. Fica mais ou menos aqui em pé, ó. Não encostado. Aí. Tô olhando o bomba, ele sabe que eu tô no pé. Vai fazer hr, vamos trabalhar aí. Toma hr. Tá. Vou fazer palácio aqui. Fazer uma bang por cima aqui. Trabalhar um smoke. Tem que olhar certo aí que eu acho que eles podem estar avançado. Avança não. Tá. Falei. Falei. Minus 35. Beleza. Nice, nice. Caraca, tá bem mais fácil. É o mesmo player lá. É. Como é que pode? Então. Acho que ele deu tanta vida no começo que agora vai ficar. Eu acho que ele tá cansado, velho. Vou bangar avançado já. Boa. Pegou melhor já. Beleza. Nice. Nice. 6x0. Curtindo a música aí, mano. Não preciso nem colocar a edição de música. Música de fundo sem edição, cara. Rápido e fácil. Música de fundo sem edição, cara. Rápido e fácil. Nossa. Eu acho que deu uma... Nossa, quase, mano. Quase. Eu vi. Já será play. Pra mim o cara... O cara tinha feito... O barulho lá no corredor. Aí eu abri nele. E o mano abriu... Lá na caixa. Caraca, mano. De vez em quando esse barulho da... Da... Do espaço buga. Vamos nessa. Vamos. Eu queria tirar esse barulho. Vamos comer. Tô cego. Eu acho. Comi. Ah, e menos... 50. Beleza. Isso, Kro. Nice. Se não jogou na primeira, tá jogando agora, né Cree? É... Cara bom da miséria. Tem que aquecer, né? Tem que aquecer. Tem que aquecer. Vamo nessa. Nossa, eu tomei uma bang nada a ver aqui Meio tem, tá? Agora de certeza Fonte tem um Não é possível que eles vão andar Ser atrasado Ai, comigo Zero Ah, eu strafei, véi Strafe gordo 8x2, tá só 8x2 agora Faz o seguinte Eu vou bangar, vou fazer aquela que eu fiz Naquela que eu matei os dois doces Vou bangar e vou arrustar Ah, ele abre muito só mesmo O outro também tá aí Ai, não saiu o segundo tiro 70, mano Jogou, jogou, jogou Caraca, véi É Essa 12 é muito lenta Tem muita fé aqui? Aonde? Ah, no bomb? É Hum, se salvei Ele já manjou o pé Piso comeu Um tiro Boa Ai, véi Tá pecando no último sempre, mano É, é Caraca, os caras vão empatar de novo, mano Não, vai não Vira essa boca pra lá A gente vai ganhando isso aqui agora Nossa Tô cego Tá, calma Peguei Um Zero info do outro Tem cal? Hum, não Mas eu achava que ele tava palácio Espotei, espotei palácio Volta, bomb Voltei Tu for cego Consegue olhar piso? Consigo Beleza Beleza Nice Duas win em seguida E valeu aí, mano Akashi Valeu Ai, beleza Rapaziada Mutei aqui Vamos ver quantos pontos a gente ganha E que patência a gente sai, galera Eu chuto Fênix Beleza Upamos Champions, galera Fênix Ranger Champions Quase Master E é isso, galera Curtiram o vídeo Deixa muito like Até o próximo Tamo junto Valeu Falou Eu chuto